Um resultado expressivo para a organização da primeira edição do Cairóis de Carnaval. Mais de 1.500 pessoas prestigiaram o evento, que ocorreu no domingo dia 11 de fevereiro, em São João Batista. A juventude chegou logo nas primeiras horas e, sedentos da palavra de Deus, uma fila se formou pelo lado de fora do portão do Salão da Igreja Matriz. Era por volta das 9 horas quando a Santa Missa, precedida pelo Padre Eliton e Padre Vicente, deu início à programação. Galera, é carnaval e nós estamos aqui em São João Batista! Começa, São João! Ainda a vitória! Ainda a vitória! A vitória! A vitória!